Bom, e no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou que a Polícia Federal analise as doações de mais de R$ 17 milhões via PIX ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As transferências serão investigadas em uma petição ligada ao inquérito das milícias digitais. O caso foi levado ao STF pelos senadores Randolfe Rodrigues, Fábio Contarato e Jorge Cajuru e também pela deputada Jandira Feghali. Bom, Fernão, a defesa de Jair Bolsonaro em relação a doações de PIX de R$ 17 milhões tem afirmado que esses valores, então, são provenientes de doações dos apoiadores e têm, portanto, origem lícita. É, isso é aferível, quem faz um PIX fica lá registrado qual foi a operação, quem fez, então, está tudo claro e lícito. E como está claro também o avesso, isso tudo que foi descrito aqui nesse último segmento é o padrão Foro de São Paulo. foi aplicado primeiro na Venezuela, por uma questão fortuita, mas é aquela receita, inelegibilidade de todos os concorrentes válidos, para não dizer que acabamos com a eleição. Não, não, aqui é um país que ainda temos eleições, nós fazemos, a Venezuela faz eleições a cada quatro anos. omite-se que ela prende ou torna inelegível qualquer candidato que possa desafiar o ditador que está lá de plantão. Aqui nós estamos já também partindo para essa coisa da desmonetização de partidos políticos inteiros, que é o objetivo dessa multa aí de R$ 400 milhões, que pode ser transferida, então, para o partido, é um banimento indireto da verba eleitoral. A caça ao PIX, a censura e o terrorismo contra todos os apoiadores do inimigo. Então, é, gente, enquanto o povo não for para a rua, com o cala-boca STF, isso aí implica o quê? Esse tipo de atitude, de medida. Que você destrua o judiciário, que você acabe com a lei, que você acabe com a Constituição, porque não dá para abrigar ações violentas como essas e arbitrárias totalmente em qualquer tipo de coisa que se pareça com a lei ou com a Constituição. Então, para fazer isso, você precisa acabar com a lei, com a Constituição, com o judiciário, que já acabou lá naquele momento em que desfizeram nove sentenças judiciais unânimes das três instâncias do judiciário abaixo do Supremo Tribunal, para tirar o Lula da cadeia e botar ele na presidência. Então, você precisa acabar com tudo isso. Tem que acabar com os três poderes. Sobrou aí, resistindo bravamente, lá em algumas pontas do Congresso, tanto do Senado quanto da Câmara. Enquanto o povo brasileiro não for para a rua para dizer que chega e que ele quer de volta os três poderes que definem a República e a democracia, nós não vamos ter chance de sair disso. É isso aí. Fica essa tapeação barata. Ah, não, nós temos eleição, só que não pode concorrer ninguém que possa ganhar. Só quem já está lá. E vai por aí. Esse tipo de mentira jogada na sua cara diariamente. E a gente aqui tentando argumentar racionalmente sobre isso. Não tem argumento racional. Isso é violência pura. Isso é arbitrariedade pura. É assalto ao poder. Eu também não confio no Congresso. Eu não confio em ninguém. Por isso que eu sou democrata. A democracia é o único regime que se baseia em responsabilizar as pessoas pelos atos delas. Principalmente, e mais do que todos os outros, os governantes. Então, eu insisto nesse ponto. Quer dizer, o Congresso, como Congresso, não é para você confiar ou não confiar, mas você tem pessoas lá dentro que estão tendo atitudes, estão tendo as atitudes certas, levantaram as armas que o Congresso tem para acabar com o voto monocrático no Supremo, para alterar o modo de nomeação de ministros do Supremo, que é uma necessidade, como ficou absolutamente claro no primeiro assunto que nós tratamos hoje aqui. E tudo isso, a única coisa que pode alterar o rumo e mudar a situação que está desenhada e apontada, é o povo apoiar as parcelas da Câmara e do Senado que estão ensaiando reações e jogando isso para o povo à espera de uma resposta. Quem pode alterar os pesos dessa balança é a população indo para a rua e exigindo a sua democracia, os seus direitos, os três poderes de volta, um controlando o outro, um limitado pelo outro, porque se não for nós que somos as vítimas, os próprios interessados, ninguém vai fazer por nós. Obrigado. 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 Obrigado.